Aqui nós temos a semente, galera, que é a Seed Nós vamos copiar e nós vamos descobrir agora, nesse vídeo, se ela existe ou não Galera, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo Deixa muito like e ativa o sininho, beleza? Meu Deus, aqui nós temos o buraco que ela faz Aqui nós temos a captura de tela Do gigante Alex E aqui nós temos outra, que é o Alex gigante perseguindo a distância Mano, ok, vamos lá Já aqui no meu Minecraft 1.12.2 Ah, Levi, você tá usando o mod Galera, eu vou mostrar qual é o mod que eu tô usando aqui, tá? É apenas o Forge junto com o Optifine Cadê o Optifine? Mostra aqui, ó Optifine, porque lá no site ele fala Você tem que usar o Optifine 1.12.2 Então eu tô usando, mas não tem mais nenhum mod Vocês falaram assim, ah, o Levi tava usando o mod da Alex Vai que ela aparece, né, mano? Eu acho que ela não vai aparecer Eu espero que ela não apareça, mano Então vamos colocar aqui Eu vou colocar no Survival, cara Eu vou colocar em Survival E vou colocar aqui a Cid E vou mudar o nome para Giant Alex Tá, cria o mundo, galera Vamos ver se isso aqui realmente existe Se isso aqui é só mentira Ou se é blefe Blefe é mentira, mano Ok A gente nasceu no pior lugar possível Que é numa... Peraí, deixa eu aumentar aqui a minha sensibilidade Que tá bem ruim, mano Aê, beleza Acho que melhorou, melhorou Tá, eu nasci numa ilha Ah, outra coisa que eu preciso fazer, galera É botar a minha Render Systems No 2 Que é essa daqui Mano Mas tá horrível Mano, eu não vejo quase nada, velho Não é possível que seja essa Render System mesmo Tá, eu vou ter que mudar algumas configurações aqui Por exemplo, mano Tá, eu resetei todas as minhas configurações Eu cliquei aqui em Reset E só mudei aqui Pra colocar o Render System no mínimo E o brilho no máximo Eu acho que aqui já tá bom Eu vi que pra cá, galera Tem uma construção Tem um negocinho melhor aqui pra gente poder ver, galera Eu vou fazer o seguinte, ó Eu não consigo colocar no criativo Então eu vou seguir no reto Que aqui pra frente, se eu não me engano Tinha uma construção Eu não tô conseguindo ver nada Tomara que ela não faça barulho nem nada Porque eu tô com o meu volume aqui no máximo, mano Se ela me fizer algum barulho Eu vou tomar um susto Eu vou me cagar inteiro Mas tudo bem Terra à vista Nossa, graças a Deus, mano Depois de um milênio Sabia que ia achar alguma coisa, mano Indo reto pra sempre, né, mano Claro que a gente vai achar alguma coisa Aparentemente eu tô num bioma de neve Aparentemente não, né, mano Eu estou num bioma de neve O problema aqui vai ser Eu conseguir me alimentar, mano Eu tô com fome e eu tô no criativo Ô, eu tô no survival Então vai ser um problema Eu não sei se ela só aparece Se eu tiver no criativo Ou se ela aparece se eu tiver no survival E o negócio interessante É que a gente colocou uma seed Então, pra todo mundo A gente nascia nesse local, mano Todo mundo nascia nesse local Então, é igual pra todo mundo Não só faz só pra mim, cara Deixa eu só pegar aqui um pouquinho de madeira Só pra eu conseguir me equipar Só um pouquinho, mano Senão eu não vou conseguir me alimentar por aqui E eu vou começar a não correr mais, né, velho Isso vai ser um problema Eu estou com a Render Systems No mínimo Como vocês podem ver aqui, ó Tô na Render Systems no 2 Que é a menor possível Mano, então Isso real existe, velho Não é possível Aparece aqui Caraca Ok, ok Vamos fazer o seguinte, galera Vamos entrar nessa versão aqui Vamos ver se a gente consegue Encontrar o Herobrine Tá É na versão Alpha V1.0.16 Underline 0.2, cara E tem aqui o pedido de ajuda dele Ai, mano do céu Tá bom, tá bom Vamos tentar encontrar essa versão, galera Eu consegui encontrar a versão Ó A.1.0.16 Mas eu não consegui encontrar a versão Underline 0.2 Tem a 17 Mas não tem a 16 Deixa eu ver se é com experimentos, galera Ó, versão A 1.0 Ainda não é a Underline 16 Eu vou habilitar todas, galera Até snapshot Mas vamos lá Tem muita agora, mano Alpha 1.0 Cadê? 1.0 16 Não existe A 1.0.16 Underline 0.2 Na verdade Eu vou tentar dar uma procurada E vou ver se eu consigo achar, galera Galera Eu vou tentar entrar nessa versão, tá? É... Não consegui encontrar a versão Exatamente igual Beleza Ela foi lançada 17 de agosto 2010 Essa aqui, galera Deixa eu ver com vocês Foi lançada Dia 11 Do 8 Certo? 17 de agosto Então Alguns dias Não, peraí Então essa aqui veio no mesmo dia? Calma Então qual foi a do 17? Calma 17 Ô, já passou, mano Ó No dia 8 Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Dia 11 Dia 19 Alguma delas aqui se perdeu, galera Ó, ela foi lançada no dia 11 E essa aqui foi lançada no dia 19 A mais perto aqui É a do dia 19 Então eu vou entrar nessa versão, tá? Eu vou dar launch aqui O nome desse aplicativo Se chama Multi MC Ele é como se fosse o Minecraft Só que melhora Porque eu posso criar várias versões Colocar vários mods em cada uma delas Então É o Minecraft Só que Você ainda Acho que você Ai, que susto Eu pensei que ele tinha se matado aqui, mano Que doideira Tá, eu não sei se é raro Ou se é normal Ele aparecer aqui no Minecraft Mas pra mim É um pouco estranho, galera Meio que eu cheguei no fim da linha aqui, velho Olha isso Aqui eu acho que já não tem mais nada pra cá, mano Eu não tô conseguindo ver, né? Então Eu vou fazer o seguinte, galera Como ela não apareceu pra mim até agora Eu vou colocar o seguinte Eu vou abrir pra lá Eu vou colocar no... Na verdade Eu vou colocar no survival E vou habilitar cheat Por quê, Levisão? Porque eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar Numa coordenada Pra que eu possa Por exemplo Eu tô aqui em qual camada, mano? Eu tô aqui na camada 71 Eu vou colocar Barra TP 666 Eu vou colocar 70 666, galera Tá Camada 70 Só que na direção 666, 666, galera Vamos lá Tá Nossa, é no meio do nada, mano É no meio do mar, velho Tá, pra onde eu vou agora? Eu vou... Tentar ir pro norte Onde é que é o norte aqui, mano? Sul Leste Aqui, ó Norte Beleza Vamos só pra frente, galera Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Eu tô sobrevoando aqui, galera Acabei colocando criativo E a cada vez que eu sobrevoo aqui, mano Eu tô me arrepiando ainda mais, cara Nossa, tá impossível jogar isso aqui, mano Dá impossível ficar nesse mapa Sério Tá horrível Eu tô tentando ver que tá super escuro Deixa eu ver se eu coloquei Tá no máximo, galera No máximo E eu acho que Tá dando uns pipoca até na tela, velho Você tá doida Cada vez que eu vou Mais e mais e mais Fica mais estranho Eu não consigo ver direito nada, mano Caraca Olha isso Tá mega estranho Mega, 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 mega estranho, mano Eu vou fazer o seguinte Aqui não tem barra locate village, eu acho, velho Não tem pra gente poder achar uma vila Vamos, vamos Nossa senhora, velho Que escuridão é essa? Não era pra ser tão escuro assim, cara Tá, ok, ok Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos ver se tem barra locate Barra locate village Tem sim, galera Barra TP Menos 824 100 872 Tá, bora ver o que que tem por aqui, galera Ai meu Deus É uma vila Ok É uma vila normal Tranquilo Nada demais, galera Vamos só andar por ela normalmente Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Cara, eu acho que ela foi vista por aqui, mano Eu ouvi um barulho de Mano Tá, ok Ah, eu tô no... Ah, eu não preciso mais de comida Porque eu tô no pacífico, mano GG Eu tava começando a correr aqui Fiquei meio sem saber Mas antes Olha o que eu te falar Eu tô no... Opa Mano, eu não consigo falar, mano Tá, eu tô no dilema comigo Que eu não sei se eu quero ver a Alex gigante Ou se eu não quero ver, mano Porque eu não tô querendo muito ver Mas eu quero descobrir se ela é real Mas se ela aparecer Eu vou me cagar de medo, mano Então, eu sou medroso pra essas coisas Calma aí, aqui tem uma tocha de redstone É impressão minha Cadê? Onde é que eu entro? Opa Tem uma cama... Pera aí Ah, tá aqui A entrada Beleza, bora ver se tem coisa aqui embaixo, mano Então, às vezes acontece de aparecer um... Um esconderijo aqui embaixo Opa Ok 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 Esse esconderijo é super raro de acontecer E logo nessa seed Ele vai aparecer, mano Eu tô me arrepiando inteiro Porque esse... Esse bioma aqui, cara E essa reina system tá me deixando com muito medo Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cá, mano Pra cá nada Jesus amado Que eu tô mega arrepiado aqui, mano Uh Tá, vamos entrar aqui rapidinho Sai, 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 sai Beleza Ai, que susto, mano Toda vez que eu olho assim pro lado Eu vejo se é alguma coisa Ah, mano Tá de brincadeira, véi Tá, vamos descendo, mano Vamos devagarinho, mano Vamos se benzena aqui, véi Vamos se benzena aqui Antes de a gente conseguir descer até o final Pô, vou que não ter nada mais Pô, vou que não ter nada mais Ai, meu Deus Eu tô todo arrepiado Todo arrepiado Todo, todo, todo arrepiado, mano Tá tudo escuro, mano Tá, aqui tem comida Mas eu não vou mais precisar de comida Eu tô com medo de chegar lá perto, velho Ai, mano Ai, mano Eu tenho que escolher uma das duas portas, velho Ah Por que que tem aqui dentro? Uh Tem um negocinho de weakness Tá, eu vou quebrar essa Vamos ver se essa daqui é ao certo Ai, mano Ai, mano Mano É sério A cada vez que eu quero alguma coisa Faço alguma coisa Eu me arrepio inteiro, mano Tá, vamos Por que tá tão escuro? Tá, não consigo mais entrar Ai, não tem nada Tá, eu não sei se tem Mano Tchau, village Se você tava aí Se tinha um village aí Eu não sei, mano Mas eu tô Eu tô todo me tremendo aqui Porque eu tô com muito medo De ter alguma coisa ali, cara Eu sou muito cagão pra essas coisas Tá, beleza Vamos Vamos sair desse aqui O mais rápido possível Nossa, que medo, mano Isso aqui, cara Tá, tá bom Tá bom Conseguimos achar um iglu Com um bagulho super raro Super raro Mas aqui o que a gente quer É descobrir a Alex Alex gigante, mano O problema agora, galera É que tá ficando de noite Isso pode ser um problema Ou pode ser a solução Pra ela aparecer, mano Eu já andei muito aqui Mas muito mesmo Já encontrei até galinha Não, galinha não É, aqueles Ah, esse aqui, pronto O coelho De olhos vermelhos E pelo branquinho, mano Olha isso Tá, não é igual aquele Que é macabrozão, mano Que ataca a gente, tá Porque tem um Que é o Dinebony Não é o Dinebony É o... Agora eu me esqueci O nome dele, mano Mas é um coelho De olhos vermelhos E pelo branquinho mesmo também Só que ele ataca a gente E ele ataca E ele é muito forte Mas aparentemente Esse que a gente tá vendo Aqui agora Não é o que eu conheço Ou que vocês Que eu tô falando agora, né, mano Tá Ficou de noite As chances dela aparecer Podem ter aumentado Ou não Até porque Eu tô no Pacífico E se eu coloquei no Pacífico Aparentemente É pra ela não aparecer Se ela fosse me atacar Então Já que Ela não é o mob Que ataca E eu tô no Pacífico E ela é pra aparecer No Pacífico Então Eu não vou precisar De arma nenhuma Mas eu tô aqui com a minha Splash Portion Of Weakness A minha porção de Weakness E a minha espada de madeira Porque não, né, mano Tá, mas A caça continua Agora ficou mais difícil De ver, mano Tá muito mais difícil De ver Mas a gente vai conseguir Encontrar ela Uma curiosidade Sobre essa city, galera É que ele tem Esse coelho aqui Bem diferente, mano Eu não sei se ele é Comum no Minecraft Ele é branco com preto Olha só Caraca Eu não sei se isso é raro Ou se isso A gente vai testar A entidade 303 Tá, mano Essa entidade aqui Não é um monstro Do Minecraft Não foi um monstro Que o Minecraft Gerou assim Do nada E apareceu do nada No Minecraft, galera Essa entidade Pelo que tá dizendo Aqui a história dela Foram É Ex-funcionários A galera que trabalhava No Na Mojang No Minecraft E saiu E ficou meio que Com raiva, cara Os funcionários Foram demitidos Pelo Nott Sabe, meu amigozinho Nott, dono do Minecraft Pois é Parece que esses funcionários Antigos Foram demitidos E eles se revoltaram Contra o Minecraft E voltaram aqui E fizeram Essa entidade, cara Essa entidade aqui É pra ser Uma entidade Tipo a do Herobrine Só que Essa entidade Deixa eu falar pra vocês, galera É mais leve Não, na verdade Ela O Herobrine É super mais leve Do que essa, mano O Herobrine É bonzinho Perto dessa Entidade aqui Na verdade Aqui diz, galera Que a entidade Do Herobrine Na verdade Veio pra nos salvar Da entidade 303 Pra você ter uma noção Do quão pesado Essa entidade é, mano E olha só Os sinais Foram vistos Em mundos Hackeados Os sinais dela Por 303 Digitando Essa palavra Aqui Que é Ajuda Em sueco Isso significa Que o Herobrine Galera Precisa Da nossa Ajuda Pra derrotar O 303 Tem até relatos Aqui de pessoas Que viram Esse Esse monstro Aqui no Minecraft E tá dizendo Que também, galera Que o 303 Planeja Arruinar O Minecraft Até o final De 2021 Ou 2022 Que é próximo ano, cara Ou esse ano Ou 2022 Então, parece aqui Que o Minecraft Vai acabar Nesse ano Ou no próximo O que é muito ruim, galera Então, vamos pro Minecraft E vamos ver se a gente consegue Encontrar essa entidade, mano Já estamos aqui no Minecraft, mano Vamos fazer assim Vamos entrar no single play Vamos criar um novo mundo O nome do mundo Obviamente Vai ser 303 Certo Vou entrar no survival E vou fazer o seguinte, galera Na verdade Eu vou entrar no criativo Mas Eu vou colocar A CID 303 Também, tá? Ele foi visto Na CID 303 E é mais provável Que a gente encontre A entidade 303 Na CID Óbvio 303, né, galera? Então, vamos criar um novo mundo E seja O que Deus quiser Cruzem os dedos Pra ele aparecer Ou não, né, mano? Eu quero que não apareça Vocês querem que apareça Eu não quero Porque eu que vou estar aqui E meu computador É que vai estar em jogo Nessa jogatina aqui, galera Porque vai que ele aparece E tenta explodir O meu Minecraft Literalmente Porque A entidade 303 É um hacker Na verdade Não é apenas um hacker São vários ex-jogadores Que tentaram Quebrar o Minecraft E no vídeo passado Vocês viram Que o meu Minecraft Ficou Mega Estranho O Minecraft Ficou Super Bugado Tinha villagers Parado Tinha Mob Super Estranhos O Creeper Tava estranho Tinha um village Que tava paradão Olhando pra mim Tava mega Mega Estranho O Minecraft Galera E nesse vídeo Eu quero ver Se vai ter Alguma coisa estranha Ou se ele vai realmente Aparecer na minha frente E falar Levisão Acabou pra você, mano Acabou pra você Esse Minecraft Vai ser deletado Em 3, 2, 1 Eu quero que seja Nesse naipe Na verdade Não Porque eu não quero Perder o Minecraft Mas Se for nesse naipe Vai ser muito Entender, né, mano É um pouco diferente Na verdade É o Minecraft Só que melhor Deixa eu colocar aqui Em... Não consigo colocar Em tela cheia, mano Sério? Não consigo colocar Em tela cheia? Consigo sim Aê Boa Ah, mas calma Aí, apareceu Single player Vou clicar aqui E só tem Isso pra selecionar, galera Empt Vamos saber Se o... Opa Calma Tá Tá muito parecida Com a imagem Que a gente viu Essa aqui É a versão 1.0.17 B Não É a É a Se eu não me engano Era a A, mano É a versão É a ou é a B? Não É a 0.2 Não tem A e B, não É a alfa 1.0.17 Ainda tá lá em cima, galera 17.2 Tá Não tem como colocar seed Então Eu acho que todas as seeds São iguais Não Não tem diferença de seed Tá, galera Aí eu vou fazer o seguinte Não tem chat também Eu tô clicando aqui, ó E também não tem inventário, mano Que coisa mais bugada Tá, eu vou tentar pegar a madeira Pra ver se eu consigo abrir o meu inventário, mano Cadê, ó Não consigo Não tem, não tem Deixa eu ver se eu consigo Mano, como é que eu abro o inventário aqui, cara Não... Ah, tá aqui opções Ah, tem opções Controles Como é que abre o inventário É no i, cara Abre o inventário no i Tá bom Não tem como fazer assim Tá, ok É toda bugada E tinha crafting table já, mano Que doideira Ok, eu não consigo habilitar comandos Então eu não consigo colocar nada aqui Tipo assim Ah, não consigo habilitar o criativo Não consigo pegar blocos Não consigo voar nesse mundo Ah, já que eu coloque antes, mano Eu acho, né Ah, eu consigo levar dano Óbvio, né, mano Óbvio que eu consigo levar dano, né, visão Só que Até agora Nada do Herobrine Eu vou tentar Peraí Tá Estranho Incrível Mas vamos lá, galera Vamos fazer o seguinte No vídeo passado A gente foi pra uma vila Eu tô no criativo Por que que eu tô andando, cara? Então, ó Ahn Eu tô aqui andando pelo mapa Até agora Nada Essa seed é oficial 303 Não importa a versão que eu esteja A mais atual A seed vai ser sempre a mesma Então Essa é a seed 303 Tá Eu vou até me dar um barra aqui Certo E vou fazer o seguinte Meu Deus O cara me matou, mano Bicadeira Fui eu, mano Ó Até agora Vocês ficam vendo Fica ligado No vídeo Tá ligado Fica ligado No vídeo Tá, pessoal Pra vocês Tentarem perceber Alguma coisa estranha Tá E se você ver Alguma coisa estranha Marca aqui O tempo exato Nos comentários Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos dar um barra Locate Village E vamos direto Pra uma vila A primeira E a mais próxima Que tenha Do spawn Beleza Chegamos, galera Já estamos aqui Tem uns gatinhos Bonitinhos A vila Aparece na minha Aparece na minha Frente Qualquer outra pessoa Não tem como Alguém Fingir Que é O A entidade 303 Beleza Eu ouvi um barulho De coisa Ah tá Que susto Mano Foi isso Ai que susto Cara Mano do céu Pensava que Alguém tinha ativado Alguma coisa Velho Mano do céu Que meu coração Quase Palpitou Aqui Mano Caraca Mano Agora 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 foi Viu Agora palpitou Mano Tá Beleza Galera Eu acho Eita caramba Mano Olha essa ovelha Mano De longe Ela parecia Nossa Mano Eu acho que estou Começando a ver coisa Velho Eu acho que estou Começando a ver coisa Mas eu acho Que Ó Vou fazer o seguinte Vou dar um barraquilho em mim Vou voltar lá Pro lugar onde eu tava Vou dar um Barra locate Barra TP Menos mil Sem Menos Meia Quatro Oito Tá galera Menos Meia Quatro Oito Essa vila É a primeira vila Perto do spawn Tá E não aparece ela ainda Mano Pode ser que ela apareça Pra mim Em algum outro momento Que nesse vídeo Ela não apareceu Mas Tenta aí no seu Minecraft Galera Se você tem O Minecraft Java Tá Eu acho que precisa ser o Java Eu acho que não pode ser o Badgeron Mas tendo no Badgeron Também Se você encontrar ela Porque essa seed Tá muito Estranha Levisão Você acha que vai existir mesmo Uma tal de Alex É Giant Eu acho que Não vai acontecer De ter uma Uma Alex gigante Cara Pode acontecer Que tenha Pode sim Peraí O que que é aquilo Fala que é uma nuvem Por favor mano Fala que é uma nuvem Por favor Fala que é uma nuvem Por favor mano É uma nuvem Mano Que que é aquilo Fala que é uma construção Por favor mano É uma nuvem Uuuuh Meu Deus Cara Não ele não quer a cama Ele tá paradão Ele tá paradão Ele tá olhando pra outro canto Não Não é possível Não é possível Não é possível Tá Galera É o seguinte Até agora Não apareceu Nenhuma entidade 303 Aqui Pelo menos Não que eu tenha visto A seed Tá realmente Muito estranha Eu já consegui ver Algumas coisinhas Mas nada Parecido Com a pessoa Ou o village Lá 303 Tá A entidade 303 Eu vou dar uma Sobrevoada Aqui Que nem um drone Pra ver se eu consigo Encontrar alguma coisa Mas Eu acho que Até agora Nada Vou fazer o seguinte Galera Tem uma outra Entidade Quero mostrar pra vocês Essa aqui Já é bem mais famosa Eu tenho certeza Que vocês já conhecem Beleza É o nosso Queridíssimo Herobrine Galera Vocês sabem Já conhecem ele Ele já é conhecido De longa data Já é quase Um mob Do Minecraft Sabe Mob A vaca A ovelha A galinha O Herobrine Então mano Ele já é bem mais conhecido Tá Então ó Ele já tem Ele tem as series dele Deve ter Deve ter a Ó Versão Edição pra PC Alpha V1.0.16 Peraí Isso aqui não era Aquele pedido de ajuda Peraí Vamos voltar ali Entidade 303 Sinais foram vistos Em mundos hackeados Por 303 Dizendo Ajuda Isso significa Que o Herobrine Precisa da nossa ajuda Peraí É na página do Herobrine Que eu vi isso aqui Mano Calma 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 Pra ver isso aqui Galera ó Eu vou dar Eu vou dar um Ctrl C Beleza E eu vou vir aqui ó Ahn Ctrl F Eu vou localizar Onde tem essa palavra Aqui nesse Nessa Nesse lugar Mano Tem 5 5 palavras Igual a essa Aqui tem Ahn Aqui também tem ó É Perseguindo O personagem Mano Não Isso aqui é o pedido de ajuda Aqui ó Aqui ó Ahn Ajuda O e-mail Alegrou Cara Tá Tô completamente Desconexo Essa palavra aqui Cara Ó Aqui de novo Aqui de novo Ó É visível A esquerda Não sei o que Não sei o que Aí aparece de novo A palavra Aqui embaixo Comentário Ainda não há comentário Seja o primeiro a comentar Em Herobrine E aparece essa palavra Mano Será que é o Herobrine Pedindo ajuda Na página dele Velho Não 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 Porque o cara Que tava Colocou lá O anúncio Lá no site Ele falou Que precisava Ser essa Red Sisters Porque ela só aparecia Se tivesse isso Mano Então Vou fazer o seguinte Ó A gente vai andar Um pouquinho Certo E a gente vai tentar Encontrar alguma coisa Eu não vou aumentar Minha Red Sisters Eu tô aqui andando Às cegas Literalmente Basicamente Mano Porque Eu não sei pra onde Eu tô indo Eu não sei se lá pra frente Tem uma montanha Eu não sei se lá pra frente É o mar Ou se é melhor Ir pro lado Ou pro outro Então Isso aqui vai ser bem difícil Mano E tá aumentando a tensão Porque eu não tô vendo Nada mano Basicamente nada Que tá aqui na minha frente Eu consigo ver Então Se aparecer A Steve Alex Na verdade A Alex Gigante Vai ser um susto Do caramba Porque imagina Uma Alex gigante Bem na minha frente Vai ser horrível Mano Eu já comecei A ficar com fome Galera Isso aqui vai ser Horrível pra mim Vai ser terrível Na verdade Mano Porque a gente com fome A gente não consegue correr Disseram Né Disseram Lá no site Que ela não faz mal A ninguém Ela só vai ficar Te olhando Te observando Cara Mas Todo Como é que eu posso falar Cara Toda prevenção É pouca Mano Então Eu acho que essa Eu acho que essa é a frase Mano Todo cuidado é pouco Essa é a frase certa Todo cuidado é pouco Mano Então Vamos ficar com uma espadazinha Bonitinha Pra gente não sofrer Nenhum ataque Mano Nenhum mistério Assim De lá Do nada Ela tá aparecendo aqui Atrás da gente Velho Mano Imagina Você tá doido Outra coisa que eles falaram No site Que eu acabei me esquecendo De fazer galera A gente precisa colocar Esse mundo aqui No Peaceful Então Se a gente Ó Isso eu vou colocar no Peaceful Certo E ele falar alguma coisa Com o desenho No 6 Colocar o desenho No 6 Cara Não sei se é A Renders Distance Que é no 6 Que é pra colocar Eu acho que Não é a Renders Distance No 6 Eu acho que deve ser Outra coisa Por exemplo Aqui não tem nada De Draw Ele falou lá Coloque o Draw No 6 Tipo O que que é Draw Mano Eu não faço a mínima ideia Aqui não tem nada Pra eu colocar Ó Aqui nós temos Fog Start Ah mano Será que é isso 0.2 Então é isso Então mano Fog Fast Tá Isso aqui Tá tudo normal E ele mandou Colocar alguma coisa No 6 Será que é a Renders Distance Eu vou colocar Eu vou colocar os dois Não Tá Eu acho que assim É melhor Na print do cara Tava desse jeito mesmo Cara Tava Dá pra ver um pouco Mais do ambiente Porque se for assim A gente não vai conseguir Ver nada E vai ser um problema Pra mim Até mostrar pra vocês Porque eu não vou estar sabendo Onde ir mano Então tomara Que seja A Renders Distance No 6 E essa Tiny Alguma coisa No 0.2 Cara Tomara Eu tô num dilema Comigo mano De Olha Galera Então vamos fazer o seguinte Ó Fica de olhos atentos Eu vou dar uma 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 Tipo uma olhada De drone Galera Uh Dá até um calafrio mano Ficar nessas seeds Assim a noite Velho Tá Até agora Não tá acontecendo Nada Beleza Todos os villas Estão dormindo Isso é legal Vamos ver aqui Só olhar por os villas Mano Aqui ó Beleza As portas estão todas abertas Eu vou tentar deixar Todas as portas abertas Ó Eita Caramba Que susto Esqueleto Mano Que susto Ele veio na minha direção Cara Sai pra lá Velho Mano Que doideira Que doideira Tá Ahn O zumbi tá aqui embaixo Tem até uma caverna Aqui embaixo Mano Galera Eu vou ter que entrar nessa caverna Mano Eu vou Ah mas é uma caverna pequena Acabou já a caverna Mano Não tem mais nada Tá Ok A caverna era muito pequena Opa Tem outra caverna aqui Mas também é muito pequenininha Galera Fiquem Meu Deus do céu Eu vi aquilo ali Mano Eu vi aquilo ali Mas Felizmente Era apenas uma aranha Nossa senhora Cara Tá Baú não tem nada Aqui também não tem Bora fazer o seguinte Eu vou tentar Ai que susto Tá bom Tá Tá Ele não tá parado Que nem aquele outro village Galera Pelo menos ele tá andando um pouquinho Não tá paradão Mano Imagina se ele Ai que beleza Tudo que eu vejo agora Eu penso que é alguma coisa Da entidade Mano Tudo Eu olho pro lado Aí eu vejo alguma coisa se mexendo Penso que é entidade Mano Vejo o golem Batendo em alguma coisa Eu penso que é entidade Cara Não é possível Tá Essa aqui Essa vila aqui Tá até um pouco mais normal Ó Aqui não aparece nada Tá tudo tranquilo Essa Esse buraco aqui A gente já entrou Então Opa Não não Por que você tá olhando pro cara mano Não Para lá Véi Para lá Calma ali Calma aí mano Calma lá Não 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 Calma lá village Pelo amor de Deus mano Caraca Que susto Mano Essas coisas Estão muito estranhas Véi Não é possível Ô Mas por que aquele village Tá paradão ali Véi Não é não Parece que ele tá Fazendo alguma coisa Com esse village mano Ô village Sai daí véi Village Você tá doido mano Véi Não é possível Todas Ai Não 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 Para 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 Ele olha Ele olha pra mim Olha pro cara Olha pra mim Olha pro village mano Não é possível Ele olha Ele só Olha isso Ele só fica olhando pra esse village mano E por que ele tá nessa escada Tá muito estranho Muito Mas muito Olha isso Véi Não é possível E eu tô sem mod nenhum Tá galera Quem diga que eu tô com mod aqui Não tô Véi Tô sem mod nenhum Pra vocês não pensarem Que eu tô usando mod Pra modificar os village Galera Não Não tô fazendo nada disso Tá mano Ó Ali tem um Tá 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 Ó Começou a ficar Muito estranho Galera Tava demorando Mas Começou a ficar Igual aquela outra Seed Só que ela tá mais Estranha mano Os mobs dela Eu tô achando ela Muito estranha Os mobs Principalmente a aranha E principalmente Aquele esqueleto Que olhou pra mim mano Não Sinceramente Aquele esqueleto Tava no lugar certo Na hora certa Porque ele me assustou Muito mano Parece que ele tava direto Direto indo pra mim mano E vocês sabem que Não tem como os mobs Virem pra mim Porque eu tô no criativo Então é meio que eles não Olha isso mano Ainda tá aqui o village cara Ó Village Por isso que eu tô Por isso que eu sempre vou Numa vila Pra ver se o O 303 aparece Ó Ó Outro Tem outro village Olhando cara Não é possível Será que ele só quer a cama? Não não Porque esse aqui foi embora Ó Esse aqui tá mais normal Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Tirar esse cara aqui mano Pera aí Tá Tentem Ó Tentem ver qualquer coisa E vejam se vocês encontram Algum mob Alguma coisa diferente No jogo Tá galera Vocês que vão ser Os meus olhos e ouvidos aqui Na verdade Ouvidos não Porque não dá pra escutar Nada Eu não consigo criar Eu não consigo colocar No criativo cara Não consigo Eu posso colocar aqui Será que eu consigo Colocar no Hypixel.net Será que tem como galera? Eu acho que não Conectando ao server Eu acho que ele não vai Entrar no Hypixel cara Seria eu acho que impossível Porque é a versão alfa É Não ia dar certo galera Eu posso Não tem tutorial Eu posso criar um outro mundo Que vai nascer na mesma Seed Que olha Opa Seed diferente Calma que ele bugou Meu computador galera Ele pegou meu computador Travou Não consigo mexer Não consigo mexer Não consigo mexer Eita tudo branco Mano Eu não consigo Mano Vocês tão vendo agora Vocês tão vendo agora Vocês tão vendo agora Tudo branco Tudo branco Eu não tô fazendo nada Absolutamente nada galera Minhas Meu Minecraft Crashou Meu Minecraft Crashou Galera 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 Fazer o seguinte Mano Se você gostou desse vídeo Aquela seed é a prometida Com certeza Mano Com certeza